O governo do regime comunista chinês cobrou os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a Austrália providências sob as possíveis violações de direitos humanos de minorias étnicas. O pedido foi feito no último dia 24. Abre aspas, a China disse estar seriamente preocupada com as violações dos direitos humanos nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá contra os migrantes e refugiados. A declaração foi divulgada pela mídia estatal chinesa Global Television Network, China Global Television Network, a CGNT, no Twitter. A publicação veio depois que mais de 40 países pediram para que o regime ditador permitisse que o chefe dos direitos humanos das Nações Unidas tivesse acesso imediato à região de Xinjiang. Na região que fica no extremo oeste de chinês, há relatos de que mais de um milhão de iúdris, de etnia muçulmana, de religião muçulmana, perdão, vivem presos. Os relatos são de que essas pessoas são torturadas e são vítimas de trabalhos forçados. Aqui a gente chama de reeducação, né? É mais ou menos, sem rir, tem que comentar a sério. É mais ou menos como se o casal Nardone tivesse feito uma queixa minha para o Conselho tutelar. É mais ou menos isso. Para a pessoa entender. Assim, falando aqui sobre o regime chinês, eu acho que as pessoas, e eu fico preocupado com isso porque aqui nos Estados Unidos, principalmente na geração Z, né? Esse agora, e os millennials, o pessoal gosta de chamar de cringe, existe um desconhecimento muito grande sobre o que que foram, o que que o Partido Comunista Chinês de fato fez na China, o que que, quais foram, quando a gente fala que é um regime sanguinário, quando a gente, o que que, ao que que a gente está se referindo? Tem número de mortes, tem alguma coisa assim? E eu peguei aqui uma, apenas o levantamento da agência France Press, e esse levantamento é de 1999, então ele não foi adiante depois disso, mas ele fala no seguinte, os purges, né? Os purges, as purgas, não sei como é que, os expurgos, acho que é a tradução correta, só os expurgos rurais do regime comunista, isso só está falando depois que o Mao entrou no poder, porque também tem as mortes da guerra civil, da guerra civil chinesa, mas só os expurgos chineses, estimativa de 2 a 5 milhões de expurgos chineses, expurgos rurais, os expurgos urbanos, de 1950 a 1957, um milhão, no grande salto adiante, ninguém sabe quantas pessoas morreram, a estimativa é de até 43 milhões de pessoas mortas no grande salto, no grande salto adiante. Na revolução cultural, 7 milhões, e eu já vi estimativas de 20 milhões na revolução cultural. Nos campos de trabalho forçado, 20 milhões de mortos, e no Tibete, alguma coisa como 1.2 milhão de mortos. No total, 72 milhões de mortos pelo regime do Partido Comunista Chinês. Eles estimam, existe uma estimativa, e eu estava querendo pegar aqui, uma estimativa de que 50 milhões, 50 milhões de prisioneiros passaram, entre 1949 e 1997, uma estimativa do Weekly Standard, 50 milhões de prisioneiros passaram por campos de trabalho forçado na China, e 15 milhões morreram. O dado é do Harry Wu. Então, assim, os números da China, esse país que está dando lição de moral aí no mundo, são absolutamente assustadores. Mas aí é o que umas pessoas podem falar, assim, não, mas Paulo, você está falando aí de coisa de 99, você está falando de coisas antigas, você está falando de coisas muito antigas, a China hoje é diferente, ela passou, agora a China está modernizada, eu vi várias pessoas falando assim, a China é muito capitalista, a China não tem nada de comunista, Paulo. E eu já expliquei aqui bastante sobre como funciona o regime econômico chinês, a relação entre os agentes do Partido Comunista e a própria China. Mas eu queria falar sobre a situação de direitos humanos da própria China. E aí eu não queria dar a minha palavra, eu queria pegar um órgão de esquerda para eles darem opinião sobre a China. E a minha recomendação nesse sentido é justamente o Human Rights Watch, o Watch de Direitos Humanos, que é uma ONG americana baseada em Nova Iorque, e as pessoas falam, mas são americanos. Só para vocês entenderem, o Human Rights Watch é uma ONG basicamente financiada pelo Jorge Soros, financiada pelo Jorge Soros, pela Bill e Melinda Gates Foundation, agora já não sei se é Bill e Melinda, mas pela fundação do Bill Gates, fundação Ford, enfim, todo mundo aí, galera que gosta mais de falar sobre globalismo, pode atestar. Esses são os principais financiadores do Human Rights Watch e eu não, talvez eu coloco aqui daqui a pouco no meu Telegram, para quem quiser acompanhar, quem são, o que que diz o relatório de 2021 da Human Rights Watch? Essa é a mesma ONG que toda hora que alguém morde um tiro no Brasil, eles dão um xilique e tudo mais, uma ONG de esquerda, bem de esquerda mesmo. E aí, o que eles dizem aqui é o seguinte, é o relatório de 2020, o autorismo do governo chinês está em plena exibição em 2020, enquanto lutava contra o surto mortal de coronavírus que surgiu pela primeira vez na província de Wuhan, e a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco. As autoridades inicialmente encobriram as notícias sobre o vírus, depois anotaram medidas severas de quarentena em Wuhan, em outras partes da China. O governo rejeitou os apelos internacionais para investigações independentes e restritas sobre a forma como as autoridades chinesas lidaram com o surto, e vigiou e assediou famílias das pessoas que morreram com o vírus. E aí eles continuam aqui, ó, silenciamento dos defensores dos direitos humanos, jornalistas e ativistas por autoridades chinesas. Eu posso passar aqui pelos principais nomes, ó, Hong Kong. Um milhão de pessoas de Hong Kong marcaram o ano novo marchando pacificamente pela democracia, mas em janeiro de 2020 o governo chinês substituiu seu alto funcionário de Hong Kong por Lui Huinin, que não tinha experiência em Hong Kong, mas era conhecido como executor do Partido Comunista. E aí ele cita todas as violações que aconteceram em Hong Kong, inclusive, continuando aqui, os policiais, a repressão das forças policiais, a repressão dos protestantes, dos manifestantes, a restrição das liberdades de imprensa. Aí ele fala, o relatório segue falando sobre Xinjiang, né, a gente tá falando aqui dos Uíguris, né, Uíguris, depende da pronúncia de cada um, e outros muçulmanos turcos na região, cita uma reportagem da própria CNN, fala que, olha só, em agosto, um outro estudo de imagens satélites revelou que as autoridades de Xinjiang construíram mais de 260 campos de detenção em massa, desde 2017. Enfim, alguns dos que são libertados são forçados a trabalhar em fábricas e campos de trabalhos forçados dentro e fora de Xinjiang. E as autoridades descrevem, lembrem que todos os esquerdistas sempre usam eufemismos quando descrevem as suas políticas, e as políticas de trabalho forçado são esforços de redução de pobreza. Falam sobre o Tibete, as autoridades em áreas tibetanas continuam a restringir severamente a liberdade religiosa, a expressão, o movimento e a reunião, e não conseguem corrigir as preocupações populares sobre a mineração e a proposta, ou seja, a questão ambiental que o mundo inteiro, no Brasil, cortam uma árvore, todos os ambientalistas, Leonardo DiCaprio faz, post no Twitter e tudo mais, mas quando os esforços sobre mineração nas autoridades do Tibete, em terras tibetanas e tudo mais, ninguém, nenhum ambientalista fala. E eu não quero entrar aqui, fala sobre a Covid-19, que eu já citei aqui, fala sobre a questão das autoridades continuam a reprimir uma comunidade autora crescente de defensores de direitos humanos na China, cada vez mais atacam familiares de ativistas, e aí eles citam casos aqui, uma reunião em Xiamen, as autoridades em Guangzhou prenderam o proeminente ativista Xu Xinjong, e anteriormente preso, acusando de subversão, a polícia também colocou a namorada dele sob detenção secreta por quatro meses, e eles continuam, falam sobre os ataques da liberdade de expressão, e aí todos nós que somos jornalistas sabemos o que se passa nisso, falam sobre os esforços do governo chinês pra sinicizar a religião, que a gente já também aqui fala bastante sobre isso, no Radar da Mídia, inclusive o catolicismo, que, abre aspas aqui pro relatório, visam garantir que o Partido Comunista Chinês seja o árbitro da vida espiritual das pessoas. E citam de novo vários casos envolvendo tanto os muçulmanos, quanto os católicos, quanto aqui, casos protestantes, em 2 de abril, Zhao Huagyo, pastor da igreja Bethel, no condado de Sili, Hunan, foi preso por incitar a subversão. A gente sabe que incitar a subversão pode significar no linguajar, né? É, o único lugar que eu vejo alguma coisa parecida é no Brasil, protestos por atos antes democráticos, e a gente tem um deputado federal preso por também incitar a subversão por um outro regime ditador de esquerda, um pouquinho diferente, mas com as mesmas ideias. Em julho, hackers originários da China foram encontrados espionando redes de computadores no Vaticano. Em outubro, e a gente falou sobre isso aqui no Radar da Mídia, o Vaticano renovou um acordo não publicado de dois anos com o governo chinês, que permite que ambas as partes tenham uma palavra na nomeação dos bispos da China, ou seja, os bispos católicos têm que ter a benção do Partido Comunista Chinês. Falando aqui sobre vigilância em massa, a quantidade, usando os algoritmos desconhecidos, olha só, para combater a Covid-19, os gigantes chineses da tecnologia desenvolveram um aplicativo conhecido como Código de Saúde. Usando algoritmos desconhecidos, o aplicativo gera uma das três cores, verde, vermelho, amarelo, dependendo de uma série de fatores como se as pessoas já tiveram em áreas infectadas pelo vírus. Essa cor tem um impacto abrangente na vida das pessoas, incluindo sua liberdade de movimento, pois as autoridades locais em todo o país exigem que as pessoas mostrem o seu aplicativo quando se deslocam. Então, querido, quando você olhar o aplicativo, quando você olhar o passaporte da vacina no Brasil, essa ideia aprovada aí pelos nossos queridos parlamentares e senadores brasileiros, vejam, ela é uma versão light de algo que existe e foi implementado com muito sucesso na ditadura, essa mesma ditadura sanguinária que eu estava citando agora há pouco, da China. Aplicativos, produtos e ferramentas desenvolvidos por empresas de tecnologia chinesas aumentam a ameaça de interferência e vigilância do governo chinês, levando alguns governos estrangeiros a imporem amplas restrições que levantam questões de direitos humanos. E aí eles falam aqui, o governo dos Estados Unidos lançou a iniciativa Rede Limpa, etc. Essas coisas que quando a gente fala aqui sobre aplicativos espionando as pessoas e violando os direitos e as liberdades individuais das pessoas e no Brasil a imprensa simplesmente finge que isso não existe, finge que o Trump bloqueou o TikTok e o WeChat porque ele era maluco, está aqui, relatório do Human Rights Watch. Não é uma invenção, ONG de esquerda, ONG que vocês jornalistas adoram citar e adoram entrevistar, então não façam, não se façam de cegos e desentendidos quando eu e outros jornalistas citarem estes assuntos, citarmos estes assuntos. Direito das mulheres e meninas, olha, 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 quem diria, né, a gente está vendo aqui a Rede Globo, Fátima Bernardes, transadona, descolada, nunca vi falar uma palavra sobre a China, mas de acordo com o relatório aqui, de acordo com os ativistas dos direitos das mulheres dos casos de violência doméstica aumentaram em cidades e vilas sob o confinamento do coronavírus, mas que coisa impressionante, né, a gente falava sobre isso aqui, sobre o aumento da violência doméstica quando você faz confinamento forçado das pessoas e todo mundo achava que era uma coisa de maluco, era uma teoria da conspiração, estou lendo aqui Human Rights Watch, relatório de esquerda, de novo, são os caras, queridos jornalistas, colegas, são os caras que vocês gostam de ouvir. Em junho, o Congresso Nacional do Povo, o Parlamento Nacional da China, introduziu um código civil que pela primeira vez define um assédio sexual e declara que os perpetradores podem ser responsabilizados, embora seja vago sobre os recursos disponíveis para vítimas. A lei também torna mais difícil o divórcio, mais difícil o divórcio, ou seja, aquela coisa de lacração, sexo livre que eles promovem aqui para o ocidente, é só para a gente, para eles é família tradicional, divórcio estabelece um período de reflexão obrigatório de 30 dias para casais que solicitam divórcio no meio de acordo. E aí falam dos ataques, sobre os ataques que as pessoas, que as feministas, as que as manifestantes feministas sofrem na China, porque não dão em nada. Orientação sexual e identidade de gênero. A gente está em junho, o Pride Month, terminando aqui o mês do orgulho, todo esse assunto no Brasil, a gente tem pauta sobre esse assunto hoje no programa. Embora a China descriminalize a homossexualidade desde 1997, ou seja, até 1997 era crime na China, ela carece leis que protejam as pessoas de discriminação com base em orientação sexual. Em janeiro, um tribunal de Pequim decidiu que era ilegal para uma empresa de comércio eletrônico, demitiu a mulher quando ela tirou licença para uma cirurgia de afirmação de gênero. Em junho, um tribunal de Zeyang aceitou um caso movido por uma lésbica processando a custódia e os direitos de visita dos filhos que ela teve com um ex-companheiro que casou nos Estados Unidos. Em agosto, os organizadores da Parada do Orgulho de Xangai, um dos maiores festivais LGBT da China, anunciaram que cancelariam todas as atividades por tempo indeterminado para proteger a segurança de todos os indivíduos. E aí, queridos globais, vocês têm que decidir se vocês estão do lado da China ou se vocês estão do lado do LGBT, dos muçulmanos, dos gays, dos trans, das feministas. Vocês têm que decidir, porque os dois não dá. E vocês têm que decidir se essas afirmações que a gente faz aqui sobre a China, se são teoria da conspiração ou se o Human Rights Watch é uma instituição séria. Porque os dois também não dá, né? Já que eu tô citando aqui o próprio relatório. E aí ele continua falando sobre refugiados, falando sobre a política internacional da China, sobre a política externa da China. E eu vou colocar o... esse... vou colocar esse relatório no meu Telegram, na íntegra, para as pessoas que quiserem assistir. E quem não estiver no Telegram, procura lá. Human Rights Watch Report China 2021. Deve ter uma versão em português. Embora eu recomende a todos sempre que aprendam inglês e leiam as versões em inglês. Mas o meu ponto nessa história toda, Ítalo, é o seguinte. Desculpa, meus queridos chineses. Vocês quererem falar de violação de direitos humanos só pode ser piada. Nem para a Rússia vocês podem dar lição de moral nesse assunto. Para Estados Unidos, Grã-Bretanha... Estados Unidos, Reino Unido e o que? Austrália? Austrália... Deixa eu só pegar aqui de novo. Austrália... França também? Não. É... Canadá. Canadá. Embora no Canadá... Não, embora no Canadá, esse ano especificamente, o ano do coronavírus, você vê, né? Como o governo vai caminhando em direção à esquerda, as liberdades individuais, elas vão sendo tolidas. E o Canadá, esse ano, o ano de 2020, foi o grande ano que as liberdades individuais foram sequestradas no Canadá, de dar invédia à China por causa do coronavírus, né? A esquerda, depois que entrou no poder no Canadá, agora você não pode, você não tem liberdade de escolher qual pronome que você quer usar para tratar a pessoa, você tem que usar o pronome de tratamento da própria pessoa, isso que a pessoa escolhe, ou seja, alguém impõe a sua fala, tem uma série de leis de restrições de liberdade de expressão no Canadá, mas principalmente o que aconteceu no ano de 2020 no Canadá, e essa foi de fato, foi muito grande, foram as restrições individuais às pessoas com a desculpa do coronavírus. Outro dia eu encontrei e conheci aqui uma menina no Canadá, na academia, estava batendo papo com ela, ela estava dizendo, não, as histórias que vocês viram de pessoas invadindo a casa das outras porque elas estavam dando uma festa, ou uma reunião de família, às vezes um Natal, um aniversário, uma festa pequena, se tinha mais que sei lá quantas pessoas dentro da casa, a polícia ia lá, os vizinhos denunciando uns aos outros, um clima muito parecido com esse clima que o Human Rights Watch reclama para a China, mas é engraçado que o mesmo Human Rights Watch que reconhece esses problemas na China, não vê problema quando essas medidas são implementadas no Ocidente. Então hoje eu falei por mim e pelo seu Sepúlveda, mas eu acho que estava na hora de alguém fazer aqui um apanhado sobre qual era a situação de direitos humanos na China, tanto no passado quanto no presente.